Salvações galera de Guarulhos, estamos aí às vésperas da virada de ano e esse é um período, um período assim muito complicado pra quem tem seu animalzinho, pra quem tem pet, a gente vai falar um pouquinho de dicas do que fazer pra você que tem o pet, pra cuidar do seu pet e pra você que não tem, pra não incomodar os pets aienhos, né? Porque assim, às vezes você vai soltar um fogo de artifício, fogos de artifício, né? Ninguém solta, nunca ninguém solta só um fogo, né? Normalmente, ah! E aquela coisa do cachorro, o gato e outros animaizinhos sofrem muito com isso. E pra falar um pouco disso, a gente vai trazer aqui um cara que manja muito dessa coisa toda e a gente vai falar mais dicas aí de animaizinhos, que é o Douglas Cardoso. Douglas, vem pra cá, Douglas! E aí, fala assim, agora no final do ano tem muita coisa de soltar fogos. A gente sempre fez campanha, até inclusive é uma coisa dessa administração que não quis nem celebrar quando foi eleita, né? Falou, a gente não solta fogos por causa dos bebês, dos idosos, mas também dos animaizinhos. Como é que é pro animal os fogos de artifício? Bom, é um momento, essas festas, né? Como fraternizações de Réveillon, Natal, festa junina, são festas extremamente complicadas para os animais por conta da soltura dos fogos de artifício. Então, a nossa primeira dica com relação aos pets é não soltem fogos de artifício. Não soltem. Não soltem. Essa é a dica fundamental. Faça campanha para os vizinhos, amigos, familiares. Há possibilidade de você comemorar, de você confraternizar, sem a necessidade dos fogos. Somente aqueles que fazem barulhos. Isso, aqueles estampidos, aqueles barulhos incomodam muito. Os animais têm uma audição muito mais aguçada que o ser humano. E pra eles, então, esse barulho é muito maior do que pra gente, que já incomoda muito. Imagina, então, pros animais, né? Então, a primeira dica, não solte fogos. E, assim, tem mais dicas pra gente dar pros animaizinhos, né? Porque, por exemplo, vai chegar visita, você vai acomodar. Às vezes, o animal não tá acostumado a ficar preso. Como é que faz a pessoa ali que tem o pet? Como ela deve proceder? Não amarrar, de repente, um cachorrinho que não tá acostumado? Como é que funciona isso? Se você vai... O Réveillon vai acontecer na sua casa. Você vai receber pessoas na sua casa. O animal, os animais, não têm esse contato com todas aquelas pessoas. É importante que você deixe esse animal num local isolado, ou num cômodo da sua casa. Não sendo possível, procure deixar o animal na casa de alguém que esse animal tenha uma afinidade, né? Onde ele possa ter uma tranquilidade. Ou, uma alternativa, seriam os hotéis que já estão preparados pra essa demanda, né? Agora, os animais que não estão acostumados a ficarem em correntes, a dica é que você não prenda. Porque isso pode provocar, durante a soltura dos fogos, isso pode provocar enforcamento. Então, o animal, ele não tá acostumado, o barulho faz com que ele entre em desespero, tente fugir e ele pode vir a óbito por enforcamento. Por quê? Porque ele não tá acostumado a estar preso. Ele escuta os fogos que ele não tá acostumado. São situações muito estressantes. Muito estressantes. Estressa demais. Então, o importante é que esse animal não fique preso. Se você tem a possibilidade de deixar na casa de alguém ou num cômodo da sua casa, faça isso que vai ser o melhor pro animal. E pra transportar o animal, né? Porque muita gente tem um animalzinho, joga no carro e vai o animal, né? Quer dizer, o cara tá dirigindo aí, o cachorro parece lá. Existem caixas de transporte específicas pra cada espécie. Tanto pra felinos como pros caninos, né? Então, você vai viajar, vai levar o animal. Se for uma viagem muito longa, faça paradas periódicas, né? Pra que o animal tome água, pra que esse animal se exercite ali um pouco, se desestresse e você segue a tua viagem. Mas pra felinos e caninos, existem caixas de transportes que são adequadas. Inclusive, precisa respeitar a legislação de trânsito para o transporte desses animais, exatamente pra que ele não atrapalhe também, durante a condução, o motorista. E aí a gente fala de alimentação, né? Você tá no Réveillon comendo, é, tá aquela coisa. Deixa ali o resto da comida e o cachorro... O cachorro pode ser resto, mas o cachorro é um bicho que ele não liga muito se é resto. Ele vai e come sem nenhuma cerimônia, né? Como fazer pra evitar esse tipo de coisa? Bebida alcoólica que a galera larga, né? Enfeites de Natal e Ano Novo, né? Porque a galera demora pra desarmar. É. Com relação aos enfeites, né? Os enfeites natalinos, né? São compostos por bolinhas, por pequenos objetos, por lâmpadas que são ligadas à eletricidade. É extremamente importante que esses objetos, eles estejam fora do alcance do seu pet. Esses objetos podem ser ingeridos, o fio pode ser ruído e pode provocar queimaduras e... E até trauma no animal, né? Exatamente, né? Ferimentos por queimadura na boca dos animais. Então é importante que esses objetos estejam fora do alcance do animal. Alimento. É bastante importante. Seu animal, ele já tem uma rotina alimentar. Qualquer coisa que entre nesse meio de alimentação pode provocar diarreias, pode provocar problemas do estômago. Então é importante que o animal permaneça somente com a alimentação adequada pra cada espécie e que você não compartilhe a tua alimentação com o animal. O que é comida de humano é comida de humano e o animal mantém a alimentação dele. As bebidas alcoólicas é um grande problema. O pessoal tá tomando um vinho, tomando uma cerveja, esquece um copo no chão. Então a pessoa que está recepcionando, né? O anfitrião desse evento, é importante que ele fique esperto com essas atitudes e que ele retire do chão, peça pra que seus convidados não deixem as bebidas ao alcance dos pets. Então você não pode deixar o cachorro beber. E não sair da alimentação. Aí sim, gente. Ah, você fica com dó. Pô, mas eu tô comendo aqui uma comida muito especial. Compre uma bolachinha, compra aquele tempero, biscoito, pro cachorro entender que ele também tá na festa. Isso, ele tá participando. Mas com alimento específico pra cada espécie. Isso é extremamente importante. Então é isso. E são algumas pequenas dicas, mas quem tem aí o pet sabe que tem muito mais. Então assim, compartilha essa ideia. Vamos evitar os fogos, principalmente esses fogos que tem estampidos. Vamos cuidar aí da alimentação dos bichinhos, do transporte deles, pra que a gente tenha uma vida longa para os bichinhos e os donos fiquem felizes. Exatamente. E a última dica, né? Tão importante quanto todas as outras, é com relação à identificação do animal. Então o animal tá lá com a coleirinha dele, você coloca... Estamos dando todas as dicas pra que não aconteça. Mas se acontecer do animal escapar, ele estando com a coleira, e nessa coleira uma plaqueta de identificação, qualquer que seja essa plaqueta... É essa daqui, gente, ó. Exato. Atrás gravam o número de telefone, ou colocam uma etiqueta adesiva com o contato desse proprietário. É importante pra devolução desse animal. Quem encontrar na rua, tem a possibilidade de entrar em contato e fazer a devolução do animal. Então é isso, gente. Todas essas dicas de animais. Vamos cuidar aí. E um feliz ano novo pra todo mundo, com muita festa e poucos fogos. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.